Em 1991, o Brasil perdeu seu maior nome dos esportes radicais. O campeão mundial de voo livre e campeão brasileiro de surf, Pedro Paulo Lopes, o PP. Neste sábado foi ao ar uma edição especial do Sport TV Reporter sobre os 20 anos da morte do atleta. O programa trouxe uma entrevista exclusiva com a única testemunha da morte do brasileiro, Steve Blankensop. Acompanhamos o programa ao lado da nova geração de pilotos de Asa Delta que não tiveram a chance de ver o PP voando. Numa viagem que eu fiz perdoar Momento sofrar Conheço boatos de que ele foi um grande atleta no voo livre, na Asa Delta, foi campeão mundial. No surf também se revelou. E na época que ele começou a voar, no primórdio do voo aqui no Brasil, E se revelou nisso. É o que eu sei dele. Depois de assistir ao programa, Rodrigo descobriu que PP foi isso e muito mais. O atleta marcou a história do esporte brasileiro. Abriu caminho para o voo livre no Brasil. Não há quem pense nesse esporte sem lembrar de PP. Ele está praticamente atrelado ao voo livre, o nome dele, né, PP, né? Foi um grande campeão. Então as pessoas, além de perguntar do voo livre, perguntam do PP. Sempre que perguntam ao voo livre, pô, mas por que o PP morreu? Muito tempo se passou e o avanço da tecnologia trouxe mais segurança para o esporte. E é isso que os pilotos que estão aqui reunidos observaram nas imagens exibidas durante o programa. Chamou mesmo a atenção o equipamento que eles usavam? Sem dúvida alguma. Se a gente for fazer uma referência sobre os equipamentos que nós usamos hoje, nós conseguimos identificar um avanço no teor tecnológico e aeronáutico. O voo que foi realizado no Cristo, os três pilotos não usavam paraquedas reservas, né? Pelo menos se usavam, não estava à vista. E esse é um fator que hoje é imprescindível. Nenhum piloto decola sem um equipamento reserva. Piloto e amigo de PP, Nader Cury também ressalta o avanço na segurança do esporte. Você na hora do pouso está com muita velocidade, está pousando num lugar curto, você precisa diminuir a velocidade e diminuir essa distância percorrida. A gente tem esse artifício aqui, que é um pequeno paraquedas, que a gente puxa por aqui, isso é esse paraquedinho. Esse paraquedinho, ele infla, como a gente vê naqueles aviões a jatos. Ele infla dessa forma. Isso aqui freia a ada de uma tal maneira que ela reduz assim. Se você for percorrer 200 metros, você acaba percorrendo 50 metros. PP deixou saudades, mas também um legado para um esporte mais seguro.